E aí E aí e aí e aí é o você pega e se atende e tem que fazer sempre sempre todo mundo aqui você vai aqui aqui você vai cruzando tava difícil guardar esse aqui, viu? eu te amo quer casar comigo? eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL